O seu excelência, o senhor presidente do Tribunal Superior Eleitoral, convido o excelentíssimo senhor presidente da República eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, a dirigir-se à frente da mesa de honra para receber o diploma. O seu excelência, o senhor presidente do Tribunal Superior Eleitoral, convido o excelente senhor presidente do Tribunal Superior Eleitoral, convido o excelentíssimo senhor vice-presidente da República eleito, Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, a dirigir-se à frente da mesa de honra para receber o diploma. Aplausos.